Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou gravar uma maquiagem um pouco diferente pra vocês. Essa maquiagem é bem colorida, ela é bem bonita. Espero de verdade que vocês gostem. Eu usei tons de azul, dourado e marrom. E essa maquiagem dá pra você usar tanto à noite como de dia, à tarde, porque ela tem um certo colorido, ela é bem bonita. E se você quiser sair num barzinho ou num happy hour com as suas amigas, como agora o pessoal tá de férias e tal, então acho que pode abusar um pouquinho do colorido. E se vocês quiserem saber como eu fiz, vem comigo. Então, ó, eu vou prender meu cabelo pra facilitar na hora de fazer a maquiagem. Então, vamos lá. Pra essa maquiagem, como ela é colorida, como eu já disse anteriormente, eu vou começar usando a minha paleta da Vitória, que vocês já estão cansadas de ver. E eu vou usar essas duas sombras aqui na minha pálpebra móvel, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou usar o próprio pincel da paleta, tá? Só pra facilitar e ficar rapidinho. Então, vamos começar a passar a sombra em toda a pálpebra móvel. Eu não vou subir pro côncavo, mas eu vou chegar até ele. Aí eu vou aproveitar essa mesma sombra e vou passar aqui no meu canto interno puxando pra linha d'água. agora agora eu vou pegar a minha Naked e eu vou passar essa sombra aqui só pra dar uma marcada no meu côncavo tá? Porque depois eu vou vim com uma outra sombra marrom bem mais escura e aí sim eu vou começar a marcar mesmo de verdade. Esse marrom que eu vou usar agora marrom bem clarinho, esse aqui é só pra dar uma marcadinha, tá? Então, ó, vou pegar com o pincelzinho de esfumar vou pegar aqui a sombra só um pouquinho e vou começar a dar uma marcadinha subir um pouco aí eu vou vir com esse pincel de esfumar vou vir com a sombra marrom com essa sombra marrom aqui e agora sim eu vou começar a marcar o meu côncavo tá? Então eu vou puxar daqui, ó espero que vocês estão conseguindo ver e vou puxar pro côncavo agora eu vou pegar a sombra preta da paleta Naked pegar só um pouquinho tirar o excesso e eu vou dar uma marcadinha aqui também vou vir com um pincel bem mais fofinho de esfumar e eu vou esfumar tudo isso aqui como eu esfumei bastante eu vou voltar um pouquinho com a sombra dourada e eu vou dar uma passadinha aqui na minha pálpebra só pra realçar mais um pouco aí agora eu vou dar um tchan no meu côncavo eu vou pegar esse marrom aqui ele é bem ele é mais puxado pro laranja eu vou pegar só um pouquinho nesse mesmo pincel que eu tava esfumando e eu vou passar um pouquinho acima desse esfumado que eu fiz também esfumando bem pra combinar minha sobrancelha eu vou pegar esse pincel aqui vou pegar essa sombra rosinha e vou passar aqui bem abaixo da minha sobrancelha agora gente é o que vem o tchan na maquiagem aqui na minha opinião né eu vou pegar essa sombra agora eu vou pegar o lápis bege vou passar em toda a minha linha d'água passar em tudo agora gente é o que vem o tchan na maquiagem aqui na minha opinião né eu vou pegar essa sombra aí eu vou pegar essa sombra azul aqui ó e eu vou passar em toda a minha linha na raiz dos cílios e quando chegar aqui na frente eu vou juntar com o dourado aí meninas espero que vocês sejam conseguindo ver porque como tá de noite eu não consegui gravar lá perto da janela eu tô gravando aqui dentro aí juntei aqui e agora o mais legal é que eu vou pegar um rímel azul e vou passar somente nos meus cílios inferiores eu achei essa maquiagem super bonita super linda de vez em quando é bom sair do marrom né é bom sair do neutro agora que pra quem não tá trabalhando agora é legal fazer essa maquiagem sei lá pra sair à noite num jantar ou à tarde assim eu acho essa maquiagem bem legal porque tem um colorido tem um marronzinho no côncavo que dá uma neutralizada na maquiagem sem contar que é uma maquiagem bem diferente né você fica com um aspecto bem bonito aqui passei acho que é pertinho pra vocês verem agora eu vou usar meu delineador em gel que estou amando esse meu aqui é da Vult gente é muito bom eu não sabia dessa maravilha que isso aqui era tão bom assim e tão prático ó pra quem não conhece acho meio difícil né mas o aplicador dele é assim ó bem pequenininho e vem na própria tampa essa aqui é a tampa vem na própria tampa então eu vou pegar um pouquinho do meu delineador e vou começar a aplicar eu vou chegar pertinho porque como eu não estou acostumada com esse delineador eu vou chegar bem perto tá eu vou até colocar a câmera um pouco mais pra trás pra não ficar tão tão perto que nem ficou no outro vídeo né gente ai desculpa que vocês não conseguiram ver muito mas agora eu pus a câmera um pouco mais pra trás aí vocês vão conseguir ver bem o traço que eu vou fazer ah eu vou aproveitar eu vou dar uma dica pra vocês quem tá tem uma certa dificuldade em passar o delineador tanto em caneta quanto em líquido o gel é o que eu recomendo ou você que tá iniciando e não sabe qual delineador comprar compra o gel tá ele é um pouquinho mais caro mas pelo menos você vai conseguir você vai medir a quantidade certa tá porque se você ele é assim ó não sei se vocês estão conseguindo conseguindo ver então você põe só um pouquinho no pincel e já vai fazendo o traço no líquido é um pouco complicado isso né e no no de caneta o de caneta é bom também pra quem tá iniciando mas eu acho que esse é melhor porque você dosa a quantidade de produto tá e ai você consegue fazer o traço direitinho e o pincelzinho também tem que ser durinho tá porque tem pincel chanfrado que ele é mole ai você não consegue o traço direito ou existem uns pincéis que são bem fininhos bem fininhos é quase igual ao pincel zero que também é bom pra fazer delineado então essa é a minha dica pra você que tá iniciando ou tem dificuldade pra fazer delineado com os outros tipos de delineadores então vamos continuar aí aqui eu vou puxar um gatinho que nem eu fiz aqui do outro lado só que eu vou puxar um gatinho menor dessa vez dessa vez assim e agora pra finalizar o olho eu vou aplicar a máscara de cílios a preta nos cílios superiores prontinho e de batom eu escolhi um batom nude porque como o olho já tá colorido tem o dourado tem o azul tem o marrom então eu escolhi um batom dourado um batom nude esse aqui é da com nude chama Vintage 1 sim isso ele é um nude bem bonito assim ele é puxado um pouco pro marrom então é isso pra finalizar eu vou tirar mais um pouquinho do excesso que caiu da sombra aqui no cantinho e está pronta a maquiagem a luz mudou um pouquinho porque acabou a bateria da câmera então eu tô filmando pelo meu celular que é o que deu pra fazer aqui rapidinho tá bom então eu espero muito que vocês tenham gostado super beijo e até a próxima e até a próxima